Esse bolo é fofinho, muito saboroso e bem bonito, né? E é ele que você vai aprender nesse vídeo. É um bolo mesclado com a massa branca junto com a massa de chocolate, que é super fácil de fazer e é uma excelente opção para o seu café da manhã ou até mesmo para o lanche da tarde. Já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não for inscrito e agora vamos aprender! Pra começar preparando a massa desse bolo, eu vou colocar aqui no bolo da batedeira 4 ovos, 100 gramas de manteiga sem sal e essa manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente. Vou colocar junto 1 xícara e meia de açúcar refinado. E aqui gente, é só você bater até ficar um creme levemente esbranquiçado. Logo em seguida, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de óleo e meia xícara de leite e vou bater mais um pouquinho. Você também vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, só que eu gosto de colocar essa farinha de trigo em 2 partes. E nessa primeira parte eu gosto de colocar 1 pitada de sal, pra dar aquela realçada no sabor do bolo e você vai misturar até envolver essa farinha na massa. Depois é só você vir com o restante da farinha de trigo, não se esqueça de passar pela peneira pro seu bolo ficar bem levinho e só terminar o processo de mistura. Pra dar esse detalhe mesclado no seu bolo, o que é que você precisa fazer? Divide essa massa em 2 partes, porque você vai precisar de uma massa branca e uma massa de chocolate. Então vamos lá! Você vai pegar a olho mesmo e vai dividir essa massa em 2. Depois de dividir, você vai pegar uma parte da massa e vai colocar junto meia xícara de chocolate. Esse chocolate em pó que eu estou utilizando é o 50%. E eu também vou adicionar meia colher de sopa de fermento para bolos. Já a massa branca, é só adicionar meia colher de sopa de fermento e você vai misturar normalmente. Quando acabar de fazer esses processos, é hora de colocar na forma. Ela já está untada com desmoldante, mas você pode passar aí uma margarina, uma manteiga ou até mesmo óleo. Polvilhar com farinha de trigo e colocar a sua massa dentro da forma. Só que aqui, gente, tem um segredinho. Você vai intercalar os sabores para ela ficar com aquele mesclado bem bonito. Assim que colocar toda a massa na forma, é hora de levar para assar. No forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Eu sempre faço aqui em casa o teste do palito. Coloca lá no meio do bolo, se ele sai sequinho, já está ótimo. Depois de assar, é essa maravilha que vai sair do seu forno. Um bolo bem mesclado, com uma massa, gente, bem levinha e simples de fazer, né? Uma opção super econômica e diferente para o seu café. Se gostou da receita, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário no vídeo e se inscreva no canal. Para você que gosta de preparar bolos caseiros, eu tenho uma dica de ouro para te passar. Aqui no canal tem uma receita de bolo de fubá que tem um ingrediente especial que não vai deixar ele seco e nem quebradiço. É só você clicar em cima desse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo e tchau, tchau!